A jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. Em nota, a TV Globo informou que em 2019, Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão e também sofreu metástase no cérebro, mas o tratamento teve êxito inicialmente. Em meados do ano passado, a jornalista começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, que infelizmente deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória morreu no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio. A jornalista foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional e inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira. Glória Maria estreou como repórter em 1971 e, a partir de 1986, integrou a equipe do Fantástico, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Conhecida pelas matérias especiais e por entrevistar celebridades como Michael Jackson, Leonardo DiCaprio e Madonna, entre outros, Glória mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos na televisão brasileira. Nas redes sociais, amigos, fãs e familiares lamentaram a morte da jornalista e prestaram homenagens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho